Segura mudinho, segura mudinho, segura mudinho Mudinho velho na pegada, olha, ô pegada Solta mudinho, solta mudinho, solta mudinho, peraí mudinho, vamos soltar Solta mudinho, confusão grande aqui agora Solta Vamos tirar Solta mudinho, solta mudinho, solta mudinho, solta e danada Atirou, olha, soltar aqui a fêmea, aqui é a fêmea brava Mudinho na pegada, hoje é dia, dia fete, né hoje Major Oito sete Pra toda a galera dos grupos aí, pra galera de Pajamirim, os grupos criadores do Nordeste É árvore de lustros, taboqueiro, mudinho na pegada